Prêmio Band News Marcas Mais Admiradas do Brasil A Band News FM e o Band News TV promovem neste ano a segunda edição do prêmio Band News Marcas Mais Admiradas do Brasil São quase 30 categorias que vão reconhecer o trabalho de grandes empresas aqui no país No ano passado, a iFood ganhou na categoria Mobilidade e Entrega Para a diretora de marketing da companhia, Ana Gabriela Lopes, um prêmio dividido entre todos os colaboradores Para a gente aqui do iFood foi um motivo de muito orgulho ter ganhado esse prêmio Acho que mais de 5 mil colaboradores que estão inspirados por todo o Brasil se sentem muito felizes de ter tido essa premiação Que é um resultado e um reconhecimento de um trabalho que a gente faz para fortalecer as nossas marcas E que está muito baseado na nossa proposta de agregar valor para o aeronave do nosso ecossistema Que é composto pelos entregadores, pelos consumidores 99% que vocêiembre tem pra ter tido esse prêmio do Brasil